No Vale do Aço, um homem que estava em surto psicótico, ele morreu depois de um confronto físico. O caso foi registrado no bairro Amaro Lanara, em Coronel Fabriciano. É a Gisele Ferreira que tem os detalhes desse caso pra gente, né? Inclusive, contando quem é a vítima, né, Gisele? Nico, a vítima é o Elton de Oliveira Lima. De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, ele estaria em um surto psicótico, inclusive estaria agredindo a mãe dele com socos e chutes, quando acabou sendo contido por duas pessoas, duas mulheres que o seguraram fortemente e eles, os três, acabaram caindo. As mulheres perceberam que neste momento o Elton desmaiou, tentou buscar o socorro, mas uma testemunha acabou levando o Elton para o hospital, onde ele já chegou sem vida. A mulher que ajudou a conter o Elton, uma delas inclusive, apresentava escoriações pelo rosto, inchaço, machucados nos braços também, Nico. E ela foi atendida e medicada no mesmo hospital. Agora, o que aconteceu de fato ali na casa que levou à morte do Elton, ainda será investigada pela Polícia Civil de Coronel Fabriciano. Volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. Obrigado, Gisele.